Chegou! Bateu saudade do Brasil, bateu saudade daquele cafezinho, peraí que eu vou te salvar! O Brazilian Imports, fazendo um merchan de graça pra eles, mas é porque realmente vale muito a pena, principalmente pra gente que vem do Brasil e não tem as mesmas coisas aqui, então de vez em quando bate a saudade na comida brasileira, e vou mostrar pra vocês aqui o que eu pedi, não é muito, então começando aqui com a nossa erva de chimarrão, sim! Erva de chimarrão, a gente tá tomando bastante aqui em casa, porque é um substituo bom do chá, né? Então, erva de chimarrão, pasmem! Outra erva de chimarrão, essa aqui é moída grossa, por isso que eu pedi ela pra gente testar, ver qual que a gente prefere, e a Austrália é famosa pelo café! Se eu vim aqui na Austrália, primeiro você vai chutar uma árvore e vai cair um café, mas nada, 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 nada consegue bater com o famoso cafezinho brasileiro, porque aqui o café deles chamam de Bat Brew, quando é o café puro ou expresso, né? Porque a maioria é expresso, mas quando é coado eles chamam de Bat Brew. Eu não gosto, eu acho muito fraco, eu acho parece água de batata, então eu precisava disso aqui. Outra coisa fundamental é o nosso famoso, bom e velho coador, coador, então coador de flanela, pedi também. Isso aqui eu tô com vergonha de mostrar que meus amigos lá do sul vão falar que eu sou fresco, mas é um famoso coador pra bomba de chimarrão também, ou tereré. Falando nisso, peraí, deixa eu mostrar uma coisa. Achei! Ó! Minha mãe trouxe lá da minha cidade quando ela veio, e principalmente pra quem quer vir pra cá fazer um bolo, fazer um pão, fazer alguma coisa do tipo, eu não consegui me adaptar ao fermento daqui, achei muito diferente, então eu pedi o bom e velho pó royal, fazer umas receitinhas aí pra vocês, fazer uns bolos, uns pães e etc. Mas o fermento aqui é bem diferente, pessoal, eu não consegui me adaptar. Por favor, se alguém for profissional dos bolos e pães aí, me dá uma mão, me dá uma força. Mas agora o pó royal eu acho que eu tô salvo. 10, 10 barra 10. Muito bom, sensacional, 10 barra 10. Hum, que saudade que eu tava dando esse café. Nossa senhora. Então eu esqueci de comprar o suporte, galera, do café, mas detalhe, faz parte. Aproveitar meu cafezinho que ainda tá quente, e vou terminar de fazer o que eu tava fazendo aqui, pessoal, que é aplicando pra trabalho. Pra quem não sabe, meu contrato com a empresa que eu tava, ele venceu, então eu fui promovido a cliente. Brincadeira, contrato acaba aqui, pessoal, é bem comum. Você tem que buscar uma nova oportunidade, né, porque acabou, acabou. Era uma empresa de telecomunicação aqui, bem grande, bem legal, gostei muito de trabalhar lá. Tava trabalhando como product manager, mais ou menos, mas foi uma experiência muito boa. Mas aqui na Austrália é o seguinte, contrato acabou. Se eles não tiverem budget, money, pra renovar, pra te colocar em outra função, você é promovido a cliente. Então eu tô numa procura de um novo emprego na mesma área, porém eu tô achando que eu vou seguir um caminho diferente. Não sei se eu vou pegar a mesma posição, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa legal. Como é que eu procuro trabalho aí na Austrália? Como é que eu faço? Bom, primeira coisa, o currículo, né, igual eu já falei pra vocês. Segundo passo é isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês uma das três principais formas, que é o Indeed. Ele tem, basicamente, todas as ferramentas que você precisa pra procurar um emprego. Ele é muito bom pra procurar, você pode procurar o que quiser, desde casual, o lugar que você tá e etc. Então eu altamente recomendo isso aqui, ele é muito bom. Ele mostra pra você aqui, sem gente competindo e etc. Alguns mostram até o salário, né. É importante te lembrar que o salário mínimo aqui na Austrália é 23 dólares a hora. 23, 24, mais ou menos. E se você é estudante, você pode trabalhar somente 20 horas semanais. Ou 40 horas quinzenais, né, você que faz a conta aí. E é importante esse detalhe, tá. E outra coisa bem interessante é que gera muito raro eles vão te pagar só 23 dólares, pessoal. O mínimo, o mínimo que eles pagam é 25 em hospitality, etc. Mas vamos supor que você chegou aqui, Diogo. Eu consigo achar esses jobs casuais aí nesse site? Sim, consegue, é muito útil. Inclusive, vou mostrar outro aqui pra vocês, bastante famoso aqui, que é o SIC. O SIC, pessoal, ele é até mais famoso e mais utilizado do que o Indeed. Então, altamente recomendo também. Ele é até mais completo, né. Você consegue colocar a classificação do trabalho que você quer. Você consegue colocar aqui o lugar e etc. Ele tem mais opções aqui. Então, você consegue colocar se tem um trabalho full time, part, etc. Isso aqui é legal. Porque na Austrália, não é igual no Brasil, que tem carteira assinada e tal. Não, não, não. Na Austrália, você pode ser contratado full time. Então, que seria o nosso carteira assinada, né. Então, você vai trabalhar 40 horas semanais. E você vai assinar o contrato. Igual no Brasil. Beleza. Só que eles podem te contratar part time também. Ou casual, que eles chamam, né. Então, você pode trabalhar as 40 horas semanais, porém, eles não têm nada com você. Se eles não te ligarem todo dia, você não tem trabalho, você não tem emprego. Então, a maioria dos locais que trabalham com hospitality, eles trabalham dessa forma. Então, é casual, que se chama. E a gente tem também os famosos contracts, que era o que eu estava antes na empresa de telecomunicação. Então, meu contrato acabou. Brasil. Bom te ver. Eles pagam melhor. Porém, é igual eu falei, não tem segurança nenhuma, tá. Mas também não é assim, não. Também não é uma terra sem lei, pessoal. Não é porque não tem a carteira assinada que você não tem direitos. A Austrália, inclusive, ela é bem segura em relação a isso. Então, não é... Você não vai ser demitido do nada e etc. Então, você pode ficar tranquilo se você tiver um contrato... Se você arrumar um job. E ainda assim, eles têm que cumprir alguns direitos e etc. Porém, é menos burocracia do que no Brasil. É mais fácil você ser convidado a se retirar, tá. Não, não, não. Pera aí. Você acha que acabou? Não. Pera aí. Vem comigo. Hello. Pessoal, eu moro num condomínio... Moro num condomínio de asiáticos, que eu falei pra vocês. Ele foi construído. Então, como vocês podem ver, não tem o número 4. Não tem o andar 4. Vai do 1, 3... Do 1, 2, 3... Pro 5. Porque o 4 é o número do azar na superstição asiática. Então, por esse motivo, ele não tem o número 4. Então, a gente não tem o quarto andar aqui. Vai do 3 pro 5. Então, é assim que eles deixam a encomenda aqui. Eles deixam tudo na porta dos lugares. E o pessoal respeita bastante. Ninguém pega nada. Ninguém pega nada de ninguém. É... Claro. Se a sua encomenda não cabe dentro dessa caixinha, eles vão deixar aqui na porta. Caso contrário, eles vão largar ali e vão avisar. Vão te mandar uma mensagenzinha falando, ó... Chegou. Vem pegar. Isso aqui é o que você precisa. Currículo básico, experiências relevantes. Eu não vou colocar a minha experiência passada, por exemplo, porque não é relevante pra trabalhar em restaurante, café. Dica de ouro você não vai ver em lugar nenhum. Chegou na Austrália, quer arrumar trabalho como barista, café, restaurante, garçom. Não coloca experiências como, por exemplo, engenharia civil, dentista e etc. Por quê, Diogo? Porque cafeteria, restaurante e etc, pessoal, eles querem alguém pra trabalhar. Não é fixo, mas eles querem alguém disponível pra eles, certo? Então, se você tem muita skill, se você é uma pessoa skilled, é questão de tempo até você arrumar um emprego na sua área, né? Então, assim, mantém o seu currículo simples. Não coloque coisas irrelevantes pra hospitality. Por exemplo, o que eles vão querer contratar um dentista pra trabalhar em hospitality? Sendo que você pode trabalhar como dentista, certo? Na Austrália é bem difícil de conseguir emprego, principalmente na sua área, pelo fato do visto. Então, antes de você ter o visto, a chance de você conseguir um trabalho em hospitality é bem maior, porque é onde eles precisam, né? Então, tenta colocar coisas irrelevantes como atendimento, vendas e etc. Garçom. Eu já selecionei candidatos quando eu era manager do Café Onde Eu Tava, antes dessa empresa agora de telecomunicação, que eu era o Project Manager. E o que acontece? Por mais que seja casual, a pessoa quer alguém disponível, certo? Então, a chance dessa pessoa, de você treinar a pessoa, e daqui seis meses ela arrumar um serviço melhor na área dela é muito grande, certo? Por mais que você tenha muitas skills, tenta manter seu currículo simples, básico e focado em hospitality, tá? Então, você tem que ter dois currículos, um pra hospitality e um pra área que você deseja. E aí, quando você estiver trabalhando, você manda currículo pra tudo quanto é lugar, até conseguir alguma coisa na sua área de interesse, tá? Mas antes disso, igual eu falei, tenta manter o currículo simples pra hospitality, porque as suas chances de ser contratado são maiores. E pra quem vem de fora, a gente sabe, né? A gente precisa de dinheiro pra sobreviver. Então, é muito importante você chegar e conseguir um trampo logo. Então, não deixa de se inscrever pra mais dicas como essa. Vem pra Austrália, que vale a pena e é só alegria. Não, não é só alegria. Mas é ralação demais, mas é bom, é muito bom, vale a pena. E é isso, pessoal. E aí E aí E aí E aí